Bom dia pessoal do canal do Antônio Trajano Estamos indo aqui ao sítio Né mãe? Cinco horas da manhã Queremos buscar aí Como é o nome pai do... O rolo de Ginipapo O amigo de pai deu a ele né Eu acho que vai chover pai Caminhada de manhã bem devagarinho E eu bitinha mais bilho não deu pra vir não Porque fica... Complicado trazer E a gente vai cortar lá ainda Mas na próxima vamos trazer bitinha mais bilho Olha aí pessoal o Augusto de Almeida aí A escola Augusto de Almeida Eu acho que vai chover viu gente Tá bonito pra chover Olha o coroa aí Motorizado meu filho Moendo o capim essa hora aí O capim é o outro que fazia o Antônio É o que já Eu disse rapaz gente Que é pra fazer uma forrageira Pra ver e tal Pra moer os capim dele Olha nosso capim de galinha E tal Ta! Tchau! Ta! Tchau! Tchau! Descansou, mãe? Descansou, mãe? O pau está dentro do rio, rapaz, está cortado um pedaço que o menino cortou. E agora, mãe? E aí, o que a gente faz? Aí tem que tirar de dentro da água o pau. Oh, meu Jesus! E agora? Tem que tirar de cima do pau, pôr de dentro da água e rolar ele para a beira do rio e tirar. Tirar para botar na carroça. O genato não já cortou? Já está cortadinho lá, é só rolar. Eu rolo ele em dois minutos. Rapaz, ninguém caminha não, é? Ave Maria! Ninguém caminha não, mãe, nessa hora não? Tem muita gente caminhando, né? Até agora não passou um, não. Eu sei, rapaz. Estou dizendo que é do lado de cá. E a disputa aí, gente, ainda. Para onde você vai pelo rio, você vai pela estrada. Aí tem que atravessar para pegar o pau do outro lado. É isso, não? Pessoal, eu desejo vocês virem aqui no Nordeste aqui. Olhar essa casalha muito linda aqui, né? De manhã. Tempo muito bom, frio, né? Aí, gente, tem que andar. Dá 11 quilômetros daqui para lá. Colher o pau para fazer as colheres de pau, né, gente? Muitos tipos de pau aí que não amarga, né? Para fazer as colheres, né? O rapaz perguntou, né? A madeira que é usada para fazer as colheres de pau. É cavassu e genipapo. Trapear, genipapo. É, isso aí. Tem a emburana também. Só que aqui no Nordeste não tem emburana. Só tem lá para o lado do Rio Grande do Norte. Tem emburana, né? Emburana. Mas emburana, gente, é uma madeira fofa. As colheres ficam bem, bem fofinhas, maneirinhas. Mas aqui não tem, né? Só tem Rio Grande do Norte. Ah, minha filha. As colheres de genipapo é boas, gente. Tem umas que ficam bem roxinhas. Bem verdinho, viu? Bom, gente, infelizmente não passa carroça ali na cerca. E aqui é o nosso amigo Chiquinho. Chiquinho agora vai para a luta. Vai roçar um mato lá no nosso amigo Coquinho. 20% quando tem manga, gente. Manga, gente. É. Em breve, gente. Iremos fazer uma gravação lá no sítio de Coquinho. Se Deus quiser. É não, Chiquinho? É. Oi. Quem aí, pessoal, no canal aí? Isso aqui cheio de água. Tá quase batendo no joelho. Isso aqui... Quando chove, vira o mar, né, Chiquinho? Rapaz. Esquenta a cabeça não, rapaz. Tem aqui o menino aqui, rapaz. Ó o carro. No ombro. Aí eu fico aqui olhando a carroça. Ninguém mexe, não, mãe. Ninguém mexe, não, na carroça, não. Um aveio Coquinho. Ontem foi... Chiquinho. Foi com a lenha. Aí deixou... Deixou uma foto em cima da carroça carregada. Carregada minha saca. Foi, pai? Não, nada. Mas, rapaz, aí o senhor sabe quem foi, então. Pronto, gente. Passamos aí a cerca. Mas, gente, tem capim, viu, pra bitinha, rapaz. Cortar aqui pra ele. Pra pintar tudo seco. Tá, tá, mãe? Cortar aí a raminha, gente, pra plantar. Vou vir com o pai. Cadê, pai, o rolo? É ali, mãe. Aí a lega tá passando no rolo de pau. Tá onde, pai? Tem que trazer a camisa de manga esculpida, cara. Pra botar. Pode arrumar. Mas aquela outra caça era boa. Não sei nem por onde tá. Isso é caça de bó, né, bicho? Deixa isso não passar, não. Arrumação aí, gente. Tá passando aquele... Barrabé. Que danado. Com licença da bermuda, cara. Olha. Vendo aí? Qual vai ser esse aqui? Vamos ver se nós levamos, né? Pegue logo com o machado e corta um pedacinho por cima, pra ver se tá em ordem. Vamos tirar daqui pra ir, ó. Tá em pratinho. Como é que tu vai tirar isso daí? Vamos lá. Olha aí, gente. Trabalhoso, viu, gente? Que pesado. Pesa uma tonelada isso aí, mano. Infelizmente... O pau grosso lá não presta. Deu uma pegada ali agora, Maria. Cansei. Infelizmente não presta, tá vendo? Tá todo podre. Agora, pai, tá tirando aqui... Como é o nome dessa aqui, pai? Cava sua, hein? Cava sua. Fazer colher. Fazer colher. Olha aí. Lembrando, gente. Tá derrubado, ó. Olha aí. Na chuva. Na chuva. Foi embora. E aí, pai? Tá indo, tá indo. Cuidado a arrumação, viu, gente? Cuidado, pai, viu? Aqui, gente. Aqui é pra... A diversão é muito boa. Eita. Dá pra fazer duas colheres aí, pai? Tá mais. Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? O trabalho que ele tem pra fazer essas colheres. E lembrando, gente, isso aqui a gente tá cortando aqui. O pau que tá assim, é que nem aquele ali não é. Todo mundo tá vendo que tá no chão. Tá raiz. Tá caído, né? E já caiu. Cuidado, filho. Cuidado. Aqui tá empenando. Cuidado. E é fofinho, né, pai? Esse aqui é bom, gente. Esse aqui é bom, gente. Eu corto esse daí e a Leque corta pra cá. Esse é grosso demais aí. Tem gente enorme. Não, mas é cortar esse grosso, não. Aí é só pra lá, né, filho? É, gente. Pelo menos você viu o passeio, né, pai? É. Da manhã. Pai acordou, gente. Quatro e quarenta da manhã. Eu só escutava, pai, andando no meio da sala. Diga aí, tá? Acordou agora o coroa. Ih, tem capim com força pra beita, viu, gente? Isso aqui, gente, é do amigo do meu pai. Esse terreno aqui. Aí ele deu a ordem pra tirar isso aqui. Eita. E ele também paga pro menino tirar, gente. Só que o menino não apareceu. Aí, com jeito, ele vim tirar pra fazer as colherinhas. Cuidado pra não cair aí, viu? Isso aqui se chama cabacinha, essa planta. Né, filho? É. Aí se cheirar isso aqui, o cabo morre, né, filho? Cheirar demais. Ah, senhora. Vai tirar isso da mão, pelo amor de Deus. Amarga. Olha. É que nem uma bucheirinha. Mas isso aqui já tá amarga demais. Amarga isso aqui. Tá gravando. Olha aí, gente. Mãe vai gravar aí pra vocês. Vamos puxar. Léo, só ele pros boi, né? Que vão atrapalhar a passadinha. Vamos embora. O pau não prestou, gente. Então, estamos tirando do meio do caminho, né? Divide os boi, né? Que os boi passam pra cá pra tomar água. Vai ver se conseguiu do pauzinho melhor, né, gente? Que não tenha nó, né? Que é pra fazer as colheres. Né, Lec? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, gente. Vê se acha. Tô de outro pau melhor aí que não tenha. É que não tem a câmera aí, eu acho. Não. Vê se não tem nó, né, filho? Eita. De manhã assim, gente, faz frio. Bora, nego. Então, vê se acha uns pauzinhos de carvassum por aí, filho, pra fazer as colheres, né? Que não tenha nó, né? O velho é doido pra trabalhar, gente. Mas eu tenho muito a pena dele. Porque quando ele tinha saúde, a gente saía de meio dia em ponto aqui nessas matas aqui. De montar fora pra pegar lenha, né? Mas agora ele tem muita vontade de trabalhar, mas tem moço, gente. Ele quer trabalhar sem poder, mas tem que estar em cima olhando. Temorzinho. Eu vou cortar isso aqui, gente. Dá pra cortar, filho, isso aí? E a Leca tá aqui, gente. Tirou o sapato pra entrar dentro da água. Foi o jeito. Chegar aí em casa, lavar os pés bem lavados e passar álcool, né, Leca? Nessa água suja, né? É. Vai pra queimar? Eita! Antônio tá louco pra arrumar uns pau bem grosso, gente. Assim, caído, pra tirar pra fazer as gamelinhas. É difícil a gente arrumar pra fazer as gamelinhas porque ninguém não vai cortar os pau verdes, né? Ninguém não vai cortar os pau verdes, tem que cortar os pau secos, né? A carroça tá aqui, ó. Seis horas da manhã, ó. Não tenha medo não, filho. Olha que certo. Certo por quê? Vou pegar um pouco de um sapo, né? Então tá louco. Esses sapinhos tem muito lixo. Tem que arrumar o capim bem macio, né? Tem que arrumar o capim bem macio, né? Tem muito coco, ninguém não acha nenhum. Passa lá, pai, na cerca. Passa lá. Passa lá. Vou mandar a mané pra dentro. Passa, pai. Mostra a mané o pau que... A minha machadinha tá aqui dentro, pra não querer. É. Mostra a mané o pau que a mané o trai na roda, né, Leandro? É. Trai no carro. Paga aí pra cá. Mãe filmou, gente, um pouquinho. Aí ficou com o dedo na câmera do... do celular. Vou mostrar aí a vocês. É uma graça, gente. Depois gravar, tapou o buraco. Tapou a câmera com o dedo. Isso é a matruda, né, filho? É a matruda do sítio, né, filho? Não sei gravar. Não aprende. Gente, também, gente. Vamos agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Eterno, que estamos aqui nessa manhã maravilhosa. O sol já tá... Já saiu, né? O sol já tá em cima ali. Deve ser umas seis e meia. Tudo bem, gente, com vocês, com saúde, né? Estamos aqui nessa manhã aqui, saímos de cinco horas de casa. Tá vendo? Então, gente. Um abraço pra vocês aí, né? Um cheiro no coração de cada um de vocês. E se sinta abraçado pela família Trajano, né? Cada um de vocês. Vou levar aí, viu? Nosso canal, né? Leva a carroça aí. A carroça tá aqui, gente. Não é maneirinha, gente. Eu mesmo vou levar, porque aqui é maneirinha, tá vendo? Eu levo, tá aí. Não tem peso não, olha aí. Só os pozinhos. É. Vocês podem correr se quiser. Ele gosta de vir na bicicleta, gente. E eu, gente, dei a ideia. Pai, é melhor na bicicleta. Pegando capim. Pegando capim. Pegando capim. Quer sentar aqui? Olha o pessoal aí comendo uma hora dessas, né? Agora tem pasto. Graças a Deus. Deus é muito bom. Isso aqui tava tudo seco. Não tinha nada que os bichos comer hoje. Tá desse jeito aí, ó. Que maravilha aí, ó. Cada boião, né, pai? É, cada boi bonito aí, ó. Olha aí, gente. E aqueles pássaros branco que tem? Aquilo é que chama galça, né? Vamos criar um desses, pai, no quintal? Esse aí é que eu queria criar um. Olha. Do... Olha. 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 Olha.